Bem-vindos à semifinal do The Voice Kids Brasil 2020. Você está no Rufo Show TV e nós vamos falar de Cauê Pena de novo. Cauê Pena vem se destacando em todas as etapas do programa. Audições às cegas, fase de batalhas, fase ao vivo e, enfim, chegou à semifinal. E na semifinal, mesmo com aquela voz diferente, que entrou na poverdade, mudou a imagem, dois tons de voz, mas mesmo assim ele arriscou e trouxe mais um grande sucesso de Whitney Houston. Vem comigo e vamos assistir a apresentação da semifinal de Cauê Pena. Fique agora com o capítulo de hoje. 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 We almost have it all.